Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Polícia Federal ouviu hoje 18 pessoas que podem ajudar nas investigações em Iranduba. O grupo foi levado à delegacia para depor e depois liberado. Os policiais cumpriram 18 mandados de conduções coercitivas, quando a pessoa é ouvida e depois liberada. 15 foram cumpridos em Iranduba e 3 aqui em Manaus. Todas as pessoas ouvidas hoje pela Polícia Federal são empresários. A maioria deles do setor de transporte escolar do município, de onde se iniciou a Operação Dízimo. O contrato de transporte escolar foi em relação a ele que começou a investigação. A investigação tinha um foco neste contrato que apresentava alguns indícios de fraude. A partir desse contrato, a investigação expandiu um pouco mais e percebeu que a comissão de licitação estava fraudando também outros contratos que também envolviam verbas federais. A PF investiga o desvio de verba federal também nas construções de escolas, de quadras, praças e de postos de saúde. Até agora, 12 pessoas foram presas. Duas já haviam sido detidas na Operação Cauchy, deflagrada pelo Ministério Público Estadual. De acordo com a Polícia Federal, mais de 52 milhões de reais foram bloqueados. A investigação começou há quatro meses. O esquema funcionava com a participação de empresários, servidores e vereadores. As investigações ainda devem continuar e a polícia não descarta a possibilidade de mais prisões. A alta do dólar fez brasileiros desistirem de viajar para o exterior. E com isso, diminuiu também a procura por passaportes e vistos americanos. Francisca veio em busca do passaporte para o filho que vai fazer intercâmbio no Canadá. Deu sorte. A baixa procura pelo documento agilizou tudo. Foi fácil. A gente agendou pela internet, está marcado o horário e data e veio fazer. A procura pelo passaporte diminuiu cerca de 30% nesse fim de ano. Período que antecede as férias de janeiro e época que a sala da Polícia Federal costuma lotar. Mas dessa vez vai ser bem diferente. Tem dados, inclusive das operadoras de turismo, que a tendência do brasileiro é fazer férias locais. E com isso, isso gera essa emissão a menor de número de passaportes. As viadas internacionais vão parar. O valor cobrado para a emissão do passaporte também subiu para R$ 259. Os agendamentos são feitos pela internet. A procura por vistos americanos também diminuiu. Essa empresa de assessoria, que costuma cuidar dos trâmites legais para quem busca o visto, sentiu a queda. Inclusive, para tirar o visto, está complicado? Está um pouquinho mais caro? Está um pouco mais caro. Uma taxa que anteriormente era de R$ 360, hoje, depende do dólar dia, mas a média está de R$ 640. As viagens internacionais diminuíram mais de 40%. Muita gente tem preferido viajar pelo Brasil na tentativa de economizar. O fim de ano se aproxima e é época de compras para muita gente. Pois é, mas é bom ter cautela. A taxa de inadimplência tem crescido e os lojistas culpam a crise econômica. Seu Elson aproveitou o 13º para quitar uma dívida de 6 anos. Só de pensar que o teu nome está limpo, se tu não tem aquela preocupação, já é uma vantagem. Ele é uma das 58 mil pessoas que limparam o nome no Serviço de Proteção ao Crédito este ano. Aqui na sede do SPC, no centro, o atendimento é tranquilo, mesmo há menos de 15 dias para o término da campanha de renegociação de dívidas. Por outro lado, alguns consumidores já estão nas ruas para fazer as compras de fim de ano. Como tudo à vista. Para não ter problema. A gente está vendo o menor preço, né? Hoje a gente tem que ir atrás do menor preço, né? Meio com a crise, está tranquilo. Mais ou menos, né? A crise não está favorecendo muitas pessoas, não, mas... Em outubro, cerca de 16 mil pessoas renegociaram as dívidas aqui na capital. É o menor índice deste ano, cerca de 2,8%. Para a CDL, a crise econômica foi a que mais abalou o consumidor a ficar em dia com as contas. Nós temos aí em torno de 26 a 27 mil pessoas demitidas do distrito, do comércio e do serviço. Isso daí já são pessoas que já vão ter dificuldade de negociar. Em Manaus ainda tem muita gente inadimplente, cerca de 300 mil pessoas. E ainda há uma pesquisa do SPC na qual mostrou que mais da metade das pessoas que limpam o nome voltam a ficar no vermelho até um ano depois. Muita gente não resiste a um bom negócio, mas este economista alerta. Primeiro é comprar menos, comprar o mínimo possível, porque tudo que está se recebendo de salários e outras coisas está sendo para pagar dívidas. O brasileiro está altamente endividado. A expectativa é que até o final do ano, 49 mil pessoas ponham as contas em dia. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.